Ao explorar as origens do Natal, descobrimos uma mistura intrigante entre tradições antigas e influências religiosas. Muitos dos elementos festivos que conhecemos têm raízes que remontam a práticas pagãs. A árvore de Natal, por exemplo, tem suas origens em antigas celebrações de inverno, enquanto o Papai Noel tem sua inspiração em figuras mitológicas. A coroa de Azevinho e a tradição de trocar presentes também têm suas próprias histórias fascinantes. Mas e será que essas tradições existam alinhadas com as narrativas bíblicas associadas ao nascimento de Jesus? Ou será que o Natal é uma fusão complexa de crenças e rituais ao longo da história? Vamos continuar nossa jornada explorando essas conexões e desvendando as verdades ocultas por trás das tradições natalinas. Prepare-se para questionar o que você sempre aceitou como certo. Ao questionar a verdade sobre o Natal, surge a intrigante indagação. Será que Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Os relatos bíblicos sugerem um cenário diferente, pois os pastores que guardavam seus rebanhos estavam ao ar livre, algo improvável na fria Judéia de dezembro. Surpreendentemente, as fontes históricas revelam que o Natal não foi observado pelos primeiros cristãos durante os primeiros 200 ou 300 anos. A Igreja Católica Romana, no quarto século, introduziu a celebração, absorvendo gradualmente costumes pagãos, como evidenciam as enciclopédias e autoridades históricas. A enciclopédia católica admite que o Natal não estava entre as primeiras festas da Igreja, e as enciclopédias britânica e americana corroboram, afirmando que não foi instituído por Cristo ou pelos apóstolos, mas sim adquirido do paganismo. A data de 25 de dezembro foi associada às festividades pagãs como a Saturnália, ligando-se ao culto ao Sol. Constantino, no século IV, proporcionou uma justificação ao cristianismo popularizado, aceitando a festa pagã como cristã. Assim, o Natal se enraizou no mundo ocidental, mantendo seu espírito pagão, mesmo com uma nova roupagem. A enciclopédia britânica revela que a transferência do dia de nascimento de 6 de janeiro para 25 de dezembro ocorreu em 354 d.C., durante uma festa mitraísta, associada ao nascimento do Sol invicto. Os debates entre os que adotaram a nova data e os que se apegaram ao antigo calendário refletem as controvérsias da época. A verdade, por trás do Natal, se torna cada vez mais complexa, à medida que exploramos suas raízes históricas. Continuaremos desvendando esse enigma. A verdadeira origem do Natal remonta à antiga Babilônia, mais especificamente a Nimrod, neto de cão e fundador do sistema babilônico. Ele construiu a Torre de Babel, estabelecendo o sistema de competição organizado, baseado na busca por poder e lucro. Nimrod, conhecido por sua rebelião, casou-se com sua mãe Semiramis, propagando a doutrina da sobrevivência espiritual após sua morte. A árvore de Natal tem sua origem na alegação de Semiramis, de que Nimrod, ressuscitando como um espírito, deixava presentes em um grande pinheiro. Essa tradição era realizada no dia do aniversário de Nimrod, 25 de dezembro, marcando a verdadeira origem da árvore de Natal. Ao longo dos séculos, Semiramis e Nimrod tornaram-se objetos de adoração em diversas culturas, propagando a veneração da virgem e o menino. O presépio, as músicas natalinas e os temas como Noite Feliz perpetuam essa narrativa pagã incorporada às celebrações cristãs populares durante o Natal. O mundo, mergulhado em costumes babilônicos, adotou essas práticas sem questionar suas origens. É hora de confrontar a verdade, mesmo que isso choque alguns. O Natal, como conhecemos, é uma herança dos antigos mistérios caldeus, transmitidos por religiões pagãs através das eras, com novos nomes de aparência cristã. É fundamental compreender as raízes pagãs do Natal e reconsiderar a celebração à luz dessas verdades. Como alerta a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 Muitos podem pensar que Papai Noel é uma figura inofensiva, mas sua origem revela uma conexão com práticas pagãs que influenciam a celebração do Natal. O nome Papai Noel é uma derivada de São Nicolau, um bispo romano venerado pelos gregos e latinos no século V. A enciclopédia britânica explica que a lenda de São Nicolau oferecendo dotes às filhas empobrecidas levou à tradição de dar presentes secretamente em 6 de dezembro, associado ao dia de São Nicolau. Posteriormente, essa prática foi transferida para o Natal, estabelecendo a conexão entre o Natal e São Nicolau, também conhecido como Papai Noel. A ironia se revela quando consideramos que, durante o ano, os pais repreendem as crianças por mentirem, mas na época do Natal, contam a elas a história fictícia de Papai Noel. Essa contradição pode levar algumas crianças a questionarem não apenas a existência de Papai Noel, mas também a veracidade de Deus. Ensinar mitos e mentiras às crianças vai contra o princípio bíblico de não dar falso testemunho. Deus adverte que o que parece certo aos olhos humanos pode, na verdade, conduzir à morte. A figura do velhinho de barba branca, que se disfarça para parecer benevolente, levanta questionamentos sobre possíveis conexões com a enganação sutil de Satanás, que se faz passar por anjo de luz. Ao examinar os fatos, percebemos que a observância do Natal, longe de ser uma prática cristã verdadeira, é, na realidade, um costume pagão que perpetua os caminhos de Babilônia. Este é um lembrete de que, mesmo nas tradições aparentemente inofensivas, é crucial discernir entre o que é verdadeiramente cristão e o que tem raízes em práticas pagãs. Embora a Bíblia não faça menção direta à árvore de Natal, encontramos uma passagem intrigante no livro de Jeremias, que pode lançar luz sobre essa prática. Jeremias 10, 2, 4 Assim diz o Senhor. Não sigam os costumes das nações, nem tenham medo dos sinais do céu, embora essas nações fiquem aterrorizadas com eles. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se uma árvore do bosque, trabalha-se com machado nas mãos de um artífice. Com prata e ouro enfeitam-na, com pregos e martelos, a firmão, para que não oscile. Esta passagem adverte contra seguir os costumes das nações, incluindo a prática de cortar árvores, adorná-las com prata e ouro, e cultuá-las. Embora não mencione diretamente a árvore de Natal, muitos interpretam esses versículos como uma crítica a práticas semelhantes. As origens pagãs da árvore de Natal remontam a antigas fábulas babilônicas, como a do pinheiro nascido de um tronco morto, simbolizando Nimrod renascido em Tamuz. Outras culturas, como os druidas e os romanos, também tinham árvores sagradas em suas tradições. O deus escandinavo Odin era associado a um abeto sagrado, dando presentes na época do Natal. Além da árvore de Natal, outros costumes pagãos, como a coroa de azevinho ou coroa de Natal, que enfeita muitas portas durante a temporada, tem suas raízes em eras pré-cristãs. Essas tradições foram adotadas sem pleno conhecimento de sua origem pagã. Acender lenhas em fogueiras e velas durante o Natal, embora considerado uma cerimônia cristã, é uma continuação de práticas pagãs destinadas a estimular o deus sol durante o período de declínio ao sul da abóbada celeste. Ao desvendar essas origens pagãs, somos chamados a refletir sobre a verdadeira essência do Natal e reconsiderar a adoção de práticas que possam ter raízes em costumes gentílicos, como alerta à passagem de Jeremias. A tradição de trocar presentes durante a temporada de Natal, embora muitos a associem ao relato dos reis magos, tem raízes históricas que remontam a práticas pagãs. A enciclopédia britânica, volume 12, página 153-155, destaca que a troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália, sugerindo sua adoção pelos cristãos do mundo pagão. Entretanto, ao analisar o presente dado pelos reis magos, a verdade é revelada. Mateus 2, 1 a 11, relata que, ao visitarem Jesus, ofereceram ouro, incenso e mirra, não para amigos e familiares, mas diretamente a ele. Este ato não foi instituído como um novo costume cristão de trocar presentes para honrar o nascimento de Cristo, mas sim seguindo o antigo costume oriental de levar ofertas ao apresentar-se diante de um rei. O comentário de Adam Clark destaca que os povos do Oriente frequentemente compareciam diante de reis ou grandes personagens com presentes. Os reis magos agiam conforme esse costume ao se apresentarem diante do rei dos judeus em pessoa, oferecendo presentes diretamente a ele, não a outros. Assim, a tradição contemporânea de trocar presentes entre amigos e familiares durante o Natal não encontra respaldo bíblico na forma como é praticada. Em vez de honrar o nascimento de Cristo, muitas vezes desvia recursos que poderiam ser destinados à obra de Cristo, resultando em dificuldades financeiras frequentes na época do Natal. A Bíblia é clara quanto ao culto a Deus e a proibição de adotar práticas pagãs para esse fim. Deuteronômio 12, 30, 32, adverte contra seguir os costumes das nações destruídas por Deus. Deus rejeita qualquer tentativa de adorá-lo por meio de práticas abomináveis, mesmo que seja com a intenção de honrar a Cristo. Em João 4, 24, Jesus enfatiza que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Adotar costumes pagãos para adorar a Cristo é contrário à verdade, à palavra de Deus. Ter uma árvore de Natal em casa, por exemplo, é equivalente a ter uma imagem ou ídolo, o que Deus claramente proíbe. Nesta análise, o Natal, com suas tradições, emerge como uma prática que invalida a palavra de Deus e é uma observância baseada em preceitos humanos, como Jesus alertou em Mateus 15, 6 e 15, 9. A mensagem é clara. Deus não aceitará um culto que misture práticas pagãs com a adoração a Ele. É essencial buscar a verdade e adorar a Deus de acordo com sua palavra, evitando as armadilhas das tradições que podem desviar do caminho da verdadeira adoração. Vivemos em tempos em que Babilônia, a grande cidade de confusão e sedução, permeia muitos aspectos da nossa sociedade. O Natal, uma festa originalmente designada para celebrar o nascimento de Cristo, tornou-se uma festividade comercial amplamente explorada pela mais poderosa campanha publicitária do ano. A tradição, porém, é frequentemente desviada de seu propósito original. A figura de Papai Noel muitas vezes obscurece o verdadeiro significado do Natal, tornando-se uma ferramenta para vender mercadorias e perpetuar a ilusão do espírito natalino. Satanás, o enganador que se disfarça como o anjo de luz, usa essa festividade para obscurecer a verdadeira essência do cristianismo. A profecia bíblica, em Apocalipse 18, descreve vividamente a queda de Babilônia, uma queda que não é apenas física, mas espiritual. A mensagem é clara. A grande Babilônia tornou-se morada de demônios, envolta em espíritos imundos e aves detestáveis. As nações participam de suas práticas corrompidas e os reis da terra, juntamente com os mercadores, se enriquecem com suas delícias. A voz do céu clama. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos sete pecados e para que não encorras nas suas pragas. A advertência ressoa forte e clara, convidando a separação das práticas corruptas e da idolatria que caracterizam Babilônia. A ira de Deus se acumula contra essas iniquidades e o julgamento é iminente. O versículo 14 destaca a ênfase na queda repentina de Babilônia. Pois numa só hora veio o teu julgamento. O impacto abrangente atinge os reis da terra, os mercadores e todos que participaram das riquezas dessa grande cidade. O choro e o lamento ecoam de longe, enquanto a fumaça do incêndio da decadência de Babilônia sobe aos céus. As riquezas materiais e luxuosas, representadas por ouro, prata, pedras preciosas e diversas mercadorias, são testemunhas da opulência que, em sua corrupção, engana as nações. A queda de Babilônia é acompanhada pelo desaparecimento da música, das artes, da luz e da alegria. As vozes dos profetas, santos e mártires, cujo sangue foi derramado, clamam contra essa cidade caída. O alerta profético é claro. Deus vindicará sua causa contra Babilônia. A pedra lançada ao mar, com igual ímpeto, simboliza a destruição irreversível dessa grande cidade. A promessa de que não será mais encontrada, ressoa como o juízo final sobre as práticas corruptas e idolátricas que caracterizaram Babilônia. O Natal, imerso em comercialismo e práticas distantes do verdadeiro significado cristão, pode ser visto como um reflexo sutil dessa Babilônia espiritual. À luz da profecia, somos chamados a discernir e separar-nos das práticas que desviam a adoração de Cristo, rejeitando assim a participação nos pecados de Babilônia. Que possamos refletir sobre essas verdades profundas e buscar uma adoração que seja verdadeira, pura e alinhada com a vontade de Deus. Em meio às complexidades que nos surpreendem como seguidores de Deus, enfrentamos desafios que nos deixam perplexos, confrontando nossas vidas com a verdade divina. Entretanto, diante da festividade enraizada na Babilônia, não estamos mais em ignorância. Diante disso, surge a questão crucial. Como devemos proceder? 3. Abandonar os símbolos natalinos. Desfazer-se de enfeites associados à festividade, reconhecendo suas origens controversas. 4. Evitar gastos desnecessários. Recusar a influência satânica do consumismo natalino, especialmente quando endividado. Vigiar contra as pressões materiais e reconhecer que servir a Deus e as riquezas é inconciliável. Mateus 6, 24. 5. Aproveitar oportunidades evangelísticas. Transformar o Natal em uma oportunidade evangelística, compartilhando a verdadeira razão do nascimento de Jesus com parentes e amigos. 6. Compreensão fraterna. Reconhecer que muitos crentes podem não visualizar a questão do Natal da mesma forma, optando por viver segundo sentimentos e tradições pessoais. 7. Distinção entre Ano Novo e Natal. Desejar um feliz ano novo é apropriado, mas reconhecer a distinção entre as celebrações é crucial. Expressões que ressaltam o nascimento espiritual de Jesus podem ser usadas para compartilhar a mensagem cristã. Ao abraçarmos esses princípios, buscamos viver de acordo com a renovação da mente, permitindo que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. A sabedoria em nossa jornada natalina reside na compreensão, discernimento e compromisso com a verdade que transcende as tradições controversas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho